Esses eram os troféus que todos queriam, mas só dois times conseguiram chegar até a final da Copa São Luís. O de laranja é o Brutus e o rubro negro, o Flamengo. Equipes fortes e conhecidas pelo alto nível técnico dentro de quadra. O jogo vai ser bom, um bom espetáculo, quem está de fora, quer assistir, vai ver um bom jogo e que vence melhor. Saio daqui com essa vitória, até porque a gente vem tentando ser campeão várias vezes. Se a gente chegar a ser campeão, a gente vai ficar muito feliz de dar essa vitória para o nosso técnico. Foram mais de 30 dias de competição, 16 times participaram, lutaram para continuar chutando a bola para frente. Mas somente dois times chegaram a final, uma grande vitória para o campeonato de bairro. Há um espaço onde eles são prestigiados e realmente eles se voltam para mostrar a qualidade que eles têm e isso só engrandece a competição. Mesmo com todo o esforço, o jogo foi complicado. O Flamengo começou atacando com o Leonilson. As tentativas de abrir o placar renderam discussões em quadra. Os jogadores tinham quatro segundos cronometrados para tocar a bola e tentar chegar o mais perto possível da grande área. Tácio do Brutus arriscou, driblou os adversários e abriu o marcador fazendo 1 a 0 para o time. O domínio de jogo mostrou que os adversários teriam dificuldades para virar o placar. Mas o Brutus não contava com a sorte e agilidade de Cássio, que empatou tudo para o Flamengo. Minutos depois, o capitão Leonilson ampliou o marcador fazendo 2 a 1. A alegria durou pouco. Brutus voltou a atacar. Ítalo e Renato marcam mais três gols e definem a vitória com o placar de 4 a 2. Com o resultado, só restou comemorar. Ganças a Deus conseguimos sair com a vitória. E agora é só comemorar o título que é mais importante. Quem entrou deixou um pouco a desejar e permitiu que a equipe adversária virasse o jogo.